Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou gravar a nossa tarde aí pra vocês. Tava até gravando um vídeo agora, encerrei na correria, já vou começar esse. Mas antes de gravar a nossa tarde, eu vou abrir com vocês esse recebido top, pessoal! Quem me acompanha aqui já até sabe, né gente? Esse recebido é lá da Quero Na Minha Cozinha. Quero Na Minha Cozinha é um clube de assinatura de cozinha, isso é pra dona de casa, sério. Se você vai lá, vou deixar o Instagram deles aqui, tá bom? Vou deixar o site também. Você clica pra conhecer. E aí funciona da seguinte forma, gente. Tem vários valores, né? Você assina e aí você recebe na sua casa todo mês uma caixinha recheada de itens para a sua cozinha, tá bom? E eu sempre falo aqui e mostro que realmente são itens úteis, muito úteis, que facilitam aí na nossa vida, né? Lá na cozinha, no dia a dia. Então, hoje eu vou abrir essa caixinha aqui pra ver o que veio aqui nessa caixinha recheada. Bora. E cada vez que a gente abre é uma surpresa, porque a gente não sabe o que tem, né amor? É, tem coisa que a gente nem conhece, né? Tem coisa que a gente nem conhece, aprende a usar. Eles mandam, tipo, surpresa, tá bom? A gente não escolhe os produtos e tudo mais. E olha só, gente. Adivinha quem que fez isso daqui? Não, foi eu. A bonita da Mel, né? Ela tava mais ansiosa que a gente pra ver isso aqui dessa vez, não é amor? Porque é nem coisa boa, acho que ela sentiu. Deve ter coisa de comer, né? Ah, é. Começa a saga. Não. Eu não... Gente, eu abri, não recebi. Eu sempre tiro a parte que eu abro, mas dessa vez eu vou deixar só pra vocês verem. É sempre assim, tá bom? Só que na maioria a gente tira, né amor? Passa a placa. Mano, que que é isso? Deixa eu ler. Ah, esse é o papelzinho, eles mandam um papelzinho falando. Porque as... Ah, que legal de abacaxi. Sério? Ai, que legal, mas eu vou comprar abacaxi hoje, pra testar. Né? Gente, que que é isso, amor? Acho um chuveiro, né? Caraca, gente, olha isso, chuveiro. Parece. Gente, olha, nunca vi. Cesto para cozimento a vapor. Cozinha seus alimentos de forma saudável, rápida, prática e segura. A grande vantagem do cozimento a vapor é que ele preserva todas as vitaminas e propriedades dos vegetais ao contrato de cozimento na água onde as vitaminas se perdem. Caraca, que... Nú. Esse cesto contém... Esse cesto também pode ser usado para servir os alimentos na hora das refeições para usar. Basta abrir o cesto, colocar um pouco de água numa panela ou tijera, colocar o alimento. O cesto dentro deve ser em contato com a água. Ah, mesmo? Cozinha a vapor. Cozinha a vapor. Nossa, que top, gente. Aí você coloca aqui dentro e fecha. E vem esse negocinho aqui também, olha, essas travinhas. É para você travar na panela, para ele não entrar dentro d'água, né? Ah! Entendeu? Mano, esse aqui eu achei legal. Nunca vi. Nunca vi. Olha, mãe, tem que... Ah, não, as garrinhas embaixo aqui, ó. Fica assim, ó. Ah, para não encostar no fundo da panela. Olha esse, que diferente. Descanse para talher de silicone. Ideal para descansar os seus utensílios de cozinha. Feito em silicone de alta qualidade, sem resistência, calor a 250 graus, lavável na máquina de lava-loz. Em cima da pia? Aham, se for em cima da pia. Ah, olha que legal, gente. Amei! Coisas que realmente eu não conhecia. Esse aqui, gente, que eu fiquei feliz, eu mostrei o G. Olha que legal. É de tirar o abacaxi. Né, amor? Nós vamos tentar usar esse aqui já hoje, hein? Cortador e fechador de abacaxi, cascaxi. Além de fácil e prático, o cortador de abacaxi possibilita aproveitar o máximo o abacaxi sem despedir de uma forma muito higiênica. Gente, achei muito legal. Eu acho que enfia aqui, olha. Daí a gente faz o abacaxi sair. Olha que legal, gente. Fica assim, olha. Vamos, aí, ó. Onde tem um desse? Mas é na área desse, igual esse? É esse, né? É igualzinho de plástico? Eu não sei. Eu não lembro se é na área que tira. E sai o abacaxi inteiro, assim, ó, o dela. E aí você coloca aqui, ó, vai girando, assim, vai descendo. Amei! Olha esse aqui, amor. O ralador de queijo. Nossa, a gente usa bastante. Ralador de queijo mal. Gente, acho legal. Amei! Ai, ficou muito empolgada. Não abre queijo de tomate, tá terminado. Gente do céu! Ralador de queijo. Você deixa o queijo pulgar, né? Ah, ele tem que ficar durinho? É, mas a mussarela tá durinho. Então o queijo que a gente compra dá, porque ele já é mais durinho. Nossa, é muito diferente. Olha só. Aí esse que sai aqui, que é o ralador, tá vendo? Ah, e o queijo que fala aqui. E aqui veio outro negocinho também. Nossa, amei! É muito prático, gente. Direto tá ralando. Queijo. De novo. E aqui, gente, veio esse saquinho de silicone. Ai, amor, que legal! Dá pra pôr as coisas, colimento. E guardar as coisas. Já dá pra pôr as comidinhas do Lourenço, ó. Vê a azul. O queijo aqui, aperta. É? Nossa, é muito prático. Olha que legal, gente. Nossa, amor, como abre. Como abre. Nossa, gente. Olha só que legal. E aí você coloca alimento. Pode colocar carne, enfim, pra colocar na geladeira, sabe? Nossa, gente, vai usar muito esse, né, amor? E é bom que não ocupa tanto espaço. Será? Acho que não ocupa muito espaço, não. Só precisa aprender a usar. Caramba, gente. Veio muita coisa legal. Veio um, dois, três, quatro, cinco. Itens. Olha pra vocês verem. E novidade, né, amor? Nunca tinha visto. Amei. Esse eu achei muito interessante. Esse é o da abacaxi e esse é o soquinho. Amei. Já vamos lá. Quero na cozinha, vocês arrasaram nesse mês, hein? Arrasou, gente. Vou deixar aqui na descrição, tá bom? O link lá da Quero na Minha Cozinha, pra vocês também garantirem a caixinha de vocês, tá bom? E quem garantir, me marca lá que eu fico de olho. E, gente, vão lá também comentar no perfil dele. Vem pela Dani, que eu fico lá só dando curtida nos comentários de vocês. Bom, então agora bora continuar o nosso dia. Gente, eu tenho um compromisso de três horas. Eu vou lá na Alcazar, gente, agora de tarde, levar minha sogra e minha mãe pra escolherem o vestido delas, né? Pra ver se elas gostam de algum que tem lá. Enfim, daí eu vou levando vocês. Ah, e também hoje eu vou fazer a última prova. Última prova, né, entre aspas. Porque na semana eu vou ter que provar de novo, por causa da barriguinha. Mas aí eu vou fazer a última prova hoje do vestido de noiva. Tô nem acreditando que tá chegando, cara. Tá chegando mais um fim de semana só, dois finais de semana só, porque esse já tá acabando. É, caraca. Gente, aqui, olha, sobrou um pouquinho de salpicão pra gente comer. E aqui eu vou esquentar, ó, esquentar não. Vou cozinhar ovo e vai fazer um arrozinho só, bem rapidinho. De noite a gente faz uma jantinha, porque não vai dar tempo. Senão a gente vai comer e ficar aí passando mal, né? Por aqui eu vou assumir a cozinha, né? Fazer um arroz pra gente almoçar. Tchau, tchau, tchau. Aqui os ovos já cozinharam. Agora a Dani consegue fazer o ovo rapidinho, porque tem esse temporizador, né? Aí ela não deixa ele aqui meia hora cozinhar. E eu vou fazer uma omelete, porque eu não gosto de ovo cozido assim. Bom, meus amores, já almoçamos aqui correndo, gente. Correndo, correndo. E agora a gente já vai ir, já vai lá resolver isso. E bora com a gente, né? E vocês estão sempre com a gente. Bora, bora quantas horas, amor? Três e meia. Três horas eu tenho que estar lá. É em Santa Luzia, né? Vestir meu vestidinho, gente. Olha o tanto que o vestido já... Olha onde que ele tá batendo agora. Sério. Acho que é porque a barriga cresceu. Caramba. É, Lourenço, tá crescendo. Olha quem já tá ali esperando. Filha, espera a mamãe, meu amor. E eu tô aqui esperando e meus sapatos nem tão aqui, né? Espera a mamãe, princesa. E sim, minha princesa de mamãe gostosa. Gente, já chegamos aqui na Alcazar. Hoje é o dia das mamães. Das mamães que já tem os filhinhos aí nos braços, né? Mas também vai ser minha vez também. A Tequinha tá aqui. Ela já deixou tudo separado, né? Mais ou menos os que minha mãe gostou e que minha sogra gostou. E aí agora elas vão experimentar pra ver qual fica melhor, né? E aí, amor? Eu nunca coloquei vestida. Não, vai amar. Primeira vez. Não consegui vestir da minha vida. E olha que é alta. Não, você usou quando você casou. E olha que é alta, né? Gente, e alta fica linda de vestido. Tem que ter vestido lindo, né? Que a gente não deu o quanto, porque não dá, né? Sempre tem que mandar cortar um pedaço. Gente, eu vou deixar o link da Alcazar aqui na descrição, tá bom? Pra vocês, né? Sempre que precisarem de vestido. E olha só, gente. Tem pra todo tipo. Olha só que lindo esse. Nossa, eu amei esse, né, amor? Olha. Rosinha. Olha esse. Perfeito. Vamos ver qual que minha mãe vai escolher. Ah, minha mãe tá gravando pro canal dela. Então, vamos lá ver qual que ela escolheu, hein? Ela vai falar lá no canal dela. E aqui tá a Alexia, gente. Que também tá aqui com a gente, nos auxiliando. Esse aqui é muito brilho, né, mãe? Eu acho. Achei também. Mas de dia, né? Acho que você vai chamar mais atenção que eu. Com esses brilhos. Ele é lindo, né? Porém, eu acho que... Lindo. Vamos ver. Vai que eu na hora com experimentar o gol. Ai, gente, olha esse que fofinho. De criancinha. Pra levar a aliança. É. Que legal, né? Aí, gente, a gente tá fazendo sete modelos desses. Nossa. Aí vai ter de todos os cabelos. Vai ter de um aninho até os anos. Um aninho? Meu Deus, já pensou? Um aninho. Aí, você tem o cabelo. Aham. E o vestido. Um aninho de antes. Tem que induzir. Aham, tem que induzir, é. Olha, gente. Ficou muito bom. E o tamanho até que nem ficou tão grande também, ó. É. Com um saltinho. Com um saltinho. A gente vai ficar, tipo, quase certo. É um pouquinho menor que a da minha mãe. Eu achei que esse ficou lindo. Olha esse vestido de noiva aqui também, gente. Que lindo. Ficou show. Com um coletivo e com um negativo. O que que a senhora gostou nesse? O que que a senhora não gostou também? Esse, né? É o sangue. Sério? Mas ficou lindo. Ó, mas eu tenho folhinho modelo mesmo tudo. A gente deixou muito legal. Muito pesado. Gente, agora é a hora da minha mãe, olha. Tô aqui gravando tudo pra ela, hein. Pro canal dela. Vamos lá conferir. Ela já experimentou aquele asvo ali que ficou muito bonito. Mas ele é muito brilhoso. Ficou lindo. E você experimentou até agora? Qual foi a minha? Eu, sinceramente. Eu ainda preferi esse do que o florido, eu acho. Florido? Uhum. Qual você preferiu? É. Acho que esse aqui também, eu acho que ele ia ficar mais tranquilo, assim. Não é aquela diatão em você usar e ficar... É, não. Mas o florido eu achei lindo. Porém, na situação que eu tô, acho que esse aqui eu ia ficar melhor também. E eu acho ele mais elegante. Gente, já estamos indo embora. Não, até que foi bem tranquilo, né, mãe? Foi. Tipo, pra minha mãe não tanto, né? Mas foi razoável. A perícia é pior. Gente, mas a verdade é que dá vontade de ficar experimentando. É, exatamente. E a gente fica tão bonita, né? Ah, isso é que é tirar um, colocar outro. É, pra ver como todos vão ficar, exatamente. A lógica foi essa. Mas o importante... Não, minha mãe ainda não decidiu, né? Eu ia falar assim, mas o importante é que a gente decidiu. Não. Minha mãe não. Minha mãe também decidiu. Isso não foi completamente perfeito. A mãe do dia já decidiu. Eu não vou mostrar, viu, gente? Ela escolheu, né? Vai ser spoiler, né, amor? Olha lá, fala de mim. Não, aquele ali derrapou, porque ele quase bateu, né? Mas, enfim, gente. Vão lindas de bonitas. Oh, meu Deus. Cada coisa linda lá. Olha que não vai dar pra ver. Minha mãe que tá muito escura. Mas tem cada vestido um mais lindo que o outro. Surreal. Bem trabalhado demais, né, mãe? Bem trabalhado. Gente, passei aqui na Avenida Brasília, né? Pra vestir uma lojinha de bebê, mas não tem. Nós temos que ir no centro mesmo, né? De Belo Horizonte. Semana que vem nós vamos tirar um dia pra ir lá. Aí eu peguei só uma roupinha. Chegando em casa eu vou mostrar pra vocês, que eu achei bonitinha. E aqui também tava carinho. Aqui também tava mais caro, gente. Um tava 20 reais. Um bórezinho. Bom, meus amores, acabamos de chegar em casa. Vou mostrar pra vocês. Eu comprei só um macacãozinho mesmo. Então eu achei ele bonitinho. E é no estilinho, assim, de roupa que a gente tá querendo. E aí vou fazer estrogonofe. Porque a gente tem uma reunião hoje. Olha que chique, né, amor? Tá vindo umas novidades incríveis. A gente só vai finalizar direitinho, né? Lembrando que é uma reunião via... É, via... Videoconferência. E aí assim que a gente tiver já um parecer, né? A gente vem aqui e fala pra vocês, né? Então eu vou mostrar aqui a roupinha, gente. Coisa mais fofa. Gente, olha que fofura. É de carrinho. Olha que bonitinha. Só que tava 20 reais. Eu achei um pouquinho caro. Não sei se é normal. Porque eu tava comprando uns baratinhos, né? Sete. Aí esse aqui tem pezinho, sabe? Não sei se é por causa disso também, né? Ele tem um pezinho assim, que depois vira, né? Ai, gente, tem coisa mais fofinha. E ele é P, mas é um P bem pequenininho, né? Olha. Comparei com os outros que tinha lá. Esse era o menorzinho. Ai, gente, amei. Veja a hora de ver o Lorenzito aqui nessas roupinhas que eu tô escolhendo. Ele é tipo amarelinho assim, ó. Amei, amei de carrinho. Gostou, amor? Ele já vai nascer bastante carro também, né? Ele não tem muita roupinha de carro, né? Só isso. E de helicóptero, quer dizer, de helicóptero também. Comprar mais de carrinho. Ai, ai. Amei, já vou colocar. Eu tô separando as roupinhas, gente, dentro de uma sacola. E deixando todas dentro de uma sacola, sabe? Aí depois eu vou tirando pra ver o que que eu já tenho, né? Vou começar picando aqui, né? Essa faca parece que tá cega. Amei, já vou fazer o que eu já tenho. Acabou chegando tarde. Gente, a hora da reunião. Não, não tem problema não. Essas coisas acontecem atrás, então às vezes é bem complicado ver o que eu já tenho. É? Desce uma coisa que a fecha consegue com o peito. Boa, e tudo bem? É joia, é joia. Então tá. Vamos lá, gente. Gente, eu vou começar a fazer aqui a janta. O strobanoff. Eu falei que eu já ia fazer uma quantidade grande, né? De arroz. Ele vem e me faz uma mini quantidade. Vou colocar aqui o frango pra negociar. A gente acabou a reunião agora. E aí... Colocar o frango pra... Fazer. Porque o frango demora, né? Ai, estranho que tá muito duro. Ufa, tive que pedir um dia pra abrir, gente. Quase que ele não conseguiu também. E aí estão... Dá muito de pé. Gente, aqui o frango já tá quase pronto, tá vendo? Quase pronto. Já vou começar a fazer o arroz aqui. Aí eu separei aquele ali, né? É um arrozinho. E vou fazer mais uma quantidade aqui. Se sobrar, é bom que já dá pra amanhã, né? Eu tô comendo bem pouco arroz. É mais pro jeito, é a minha sogra. Minha sogra tá assistindo a novela dela. Minha sogra tá assistindo a novela dela. Gente do céu, minha amiga bateu aqui. Meu arroz deu uma corada junto com o frango. Vou ligar aqui de novo. E agora eu vou colocar o tempero. Colocar as coisinhas que eu gosto, né? E aí... Gente, eu vou colocar aqui milho. Gente, eu coloquei o tempero. Tem mais uma caixinha de creme de leite. Que é pra ficar bem... Com caldo, né? Que eu gosto bem molhadinho. Agora eu vou colocar ketchup. Olha, gente. Já ficou prontinho aqui o estrogonofe. Aqui ficou o arrozinho que deu uma queimadinha básica. E aí eu vou comer só um pouquinho. E o Jê já tá aqui comendo. Tá comendo. Comendo, né? Vem comer. Tem comidinha. Vem almoçar. Jantar, né? Na verdade. Jantar. O que? Minha mãe tá vendo a novela que ela perdeu os capítulos. Eu pus lá no YouTube pra... Vou ficar pra agarrar agora. Eu vou almoçar um pouquinho só. Tem que comer. A Mel já quer, né Mel? É frango, né? São nove horas, gente. Eu já tô editando o vídeo de amanhã. E é isso. Eu ainda tenho que dar uma organizada aqui nessa cozinha. Tô com vontade de chorar. Olha isso daqui, gente. Olha isso daqui. Eu vou comer um pouco. E vou dar uma organizada aqui. Porque, né? Tá difícil. Gente, então eu vou lavar as bolsas aqui. Porque tá muito bagunçado. Não dá pra deixar até amanhã. Bem zoneado mesmo. E aí Tchau. Tchau. Prontinho, meus amores, já lavei tudo aqui, olha aqui, a gente já trocou o lixinho também, falta só colocar a sacolinha, lavei todas as louças. Nossa, tava aqui falando, era muita louça, fiquei chocada, isso porque hoje, cedo, lavei louça, parece que nem, parece que eu não lavei louça o dia inteiro, mas tanto de louça. Fiquei chocada, gente, de manhã eu lavei louça do café, é, e aí sujou esse monte, mas tá bom, já lavei tudo, todos os pratos tão ali, vocês não acreditam? Fiquei chocada, juro, mas enfim, tudo limpinho, só não vou limpar fogão hoje, mas tá tudo ok, já tirei a comidinha, ó, guardei ele nas vasilinhas, só falta guardar, aqui ó, uma uva que eu comprei no caminho, aí eu tô deixando ela de molho aqui. Bom dia, meus amores, acabamos de acordar, eu nem sei o que que eu gravei aqui ontem por último, foi o almoço, eu acho, né amor? Quer dizer, a janta. É, a janta. Aí agora a gente vai tomar um cafezinho, a mande já fez o cafezinho, dá bom dia, bom dia, bom dia, amor. Dá bom dia, amor. Bom dia, gente, muito bom dia, muito bom dia, já deixa o seu like, manda aqui, deixa o seu like, manda aqui, deixa o seu like, ah não, não é começo de vídeo não, né? Não. Mas deixa o seu like aí, mas vocês tão gostando do tipo de vídeo, né mãe? Não, mãe, manda eles deixarem o like, fala assim, deixa o seu like. Deixa o seu like. Isso aí é, é o seu like, não é like aí. Né, gente, merece like, hein? Bom dia, gente, bom dia. Então é isso, vamos tomar um café, ué, hoje não tem sol, hoje também nublado, né? Olha, gente, o sol deu uma sumidinha, nublado não, tá com as nuvens espalhadas, um cavalinho ali. aqui é cheio de cavalo desse lado ali gente, agora eu vou usar essa paradinha aqui, estrear ela que chegou lá do quero na cozinha e é pra tirar a polpa do abacaxi, vamos ver se a gente vai conseguir porque costuma a gente não conseguir fazer as coisas que eles mandam pra gente tira a cabeça do abacaxi é coroa é coroa e agora enfia isso aqui dentro dele e vai girando com certeza agora é a hora gente não saiu, não tá saindo nada será que a gente usou errado? não, não vai sair não vai sair não mãe deixa eu ver ah nossa só que vai sair nesse pedaço será que é porque ele tá muito maduro? é? acho que é porque ele tá muito maduro é ele tá bem maduro nossa que top saiu tudo? ah é que ficou mais água porque tá muito maduro porque tá muito maduro eu acho se ele tivesse um pouco mais do olhinho talvez eu peguei mais tem que sair inteiro aham faz o tudo aí ficou só o meu ficou só o coco gente olha que legal olha o coco só o abacaxi e a casa virou um copo aí assim a gente já corta e faz o suco e depois não é muito prático não tem vontade de fazer o suco aqui dentro né? como? é só jogar água aqui dentro bater esse aí fazer o suco e deixar aqui dentro despejar no copo bem diferente gente eu achei que não ia dar certo não é de leque né? dá pra fazer drinks também você agora pega e joga vodka aqui dentro com leite condensado quando ele tá verdinho a casca fica verde aqui assim ó fica verde em vez de amarelo tem que pegar todos os amarelos prontinho gente já coei o abacaxi o suco né? e coloquei aqui dentro do abacaxi depois é só deixar na geladeira já tá aí o café da manhã suquinho de abacaxi hehehe bom meus amores então já vamos encerrar o vídeo o G tava editando gente esquecemos de finalizar né? pra variar e eu sempre gosto de vir aqui encerrar o vídeo com vocês que eu acho bem estranho pular um negocinho assim ai até amanhã não acho bem legal vir aqui finalizar e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo gente já escolhemos os vestidos da minha mãe e da mãe do G a mãe do G foi a mais rápida assim não vai escolher é porque muitos acho que vão falar talvez assim ah porque vocês gravaram e experimentam só um porque gente ela experimentou um e já gostou dele foi aí tinha mais uns outros dois lá aí ela tipo não quis um ela até experimentou não não experimentou não ela não experimentou aqui nem um só um você já gostou do primeiro foi é foi o primeiro que ela viu ela já gostou então aí ela não quis comentar mais nenhum porque tipo já gostei desse simpatizou 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 com o primeiro diz ela foi e já ficou bonito né o primeiro que ela fez já ficou legal foi aí por isso que ela não experimentou mais aí e a minha mãe que ela é difícil gente eu ainda gravei pouca coisa aqui vocês tem que ver no canal dela tanto que ela experimentou é é muito com a loja inteira entendeu mas enfim né fiquei muito feliz tá bom que as duas vão ter aí né esse dia de princesa agora falta marcar a unha e o a maquiagem vai ser lá no lugar do do casamento e também falta o cabelo então assim vão ficar todas gatas e arrasar né e a gente ficou muito feliz né amor muito feliz de proporcionar isso pra elas foi e aí sobre a reunião foi muito legal e eu acho que a maioria já vai acertar o que que é tá bom que tá vindo aí a gente tá começando agora já ó vou dar um baita de um spoiler que é sobre vamos falar assim a reunião foi para escolher o tema o tema será o tema de quem é de quem comenta aí chutem aí que a gente já vai vir falar pra vocês tudo direitinho só estamos esperando ficar ser certo finalizar aí um negocinho porque a gente já vai mostrar pra vocês entendeu então aguardem gente tá vindo muita coisa legal no vejo a hora né muita ansiedade né ansiedade ansiedade e é isso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo tá bom não esquece de clicar aqui no gostei que é muito importante se inscrever no canal se estiver chegando agora e eu vou deixar o link da quero na minha cozinha aqui na descrição também pra vocês irem lá conhecer tá bom gente e já garantir aí o plano de vocês e receber todo mês uma caixinha com utensílios de cozinha né então qual vai ser a palavra chave mães vai ser mães porque hoje foi o dia das mães né se você achar até o final comente aqui mães ah gente outra coisa que eu falei pra vocês que eu esqueci eu também fiz a prova do meu vestido e gente já vai ter que abrir caraca eu fiquei chocada já vai ter que abrir o vestido porque ficou muito não ficou tipo apertado mas até o dia não vai rolar entendeu e aí enfim né e engordar na balança mesmo não engordei entendeu muito engordei normal mesmo e aí enfim acho que são medidas até o dia acho que vai ter que abrir mais e mais e mais daqui a pouco vai dar usando é melhor pegar um lençol uma cortina e enrolar então é isso se você achou até o final comente aqui mais um big beijão até o próximo vídeo tchau